...Pinas, Celina Silveira. Eduque-se com Ismael Rocha. E hoje o professor Ismael Rocha diz pra gente que nunca é tarde pra aprender. Olá, professor. Olá, ouvinte. A CBM realizou na semana passada a história do Samuel Cardoso Brito. As redes sociais trouxeram a história deste jovem senhor com 52 anos que se forma no curso de letras e também com licenciatura em inglês e que presta concurso em uma escola pública no seu estado e já está dando aula. Até aí, ouvintes, nenhuma grande novidade. Afinal de contas, nós temos algumas pessoas que se formam com mais de 50 anos e que, muitas vezes, também adentram ao magistério prestando concurso e começando a trabalhar como professor. Mas o que chama a atenção realmente na história do Samuel e que fez viralizar esta realidade é que, além dele ter 52 anos, ele passou a vida toda como pipoqueiro. Ele trabalhava como pipoqueiro durante o dia e estudava à noite. E mais, Samuel mora num pequeno distrito, distrito de Boa Vista do Cusari, que fica no município de Prainha, lá no interior do Pará. Uma pequena cidade que tem nele o seu grande expoente. E por que esta história viralizou desta maneira? Porque o Samuel declara com todas as suas forças A educação me salvou, a educação me fez conseguir conquistar as minhas coisas. Me tirou de uma condição que, muitas vezes, não era capaz sequer de fazer com que eu sustentasse razoavelmente a minha família. A história de Samuel é um exemplo. Um senhor, jovem senhor, de 52 anos, casado, com uma esposa um pouco mais velha que ele e que não tem medo de enfrentar todas as dificuldades, todos os preconceitos, todas as histórias que, muitas vezes, ele deve ter ouvido do pra quê, como é que você vai conseguir, será que você será capaz mesmo, você nunca fez nada na vida, você sequer tem terminado o seu curso do ensino básico. E lá foi o Samuel, terminar o curso do ensino básico, terminar o curso do ensino médio, entrar numa faculdade, e hoje ele é um professor de uma escola estadual ali na sua região. Esse é um exemplo, ouvintes, para que a gente possa colocar como um exemplo a ser seguido de pessoas que têm determinação e que acreditam que a educação, ela é realmente transformadora. Parabéns, Samuel. Parabéns. Você é um exemplo. E é isso aí, de bons exemplos, né? A gente tem que se inspirar nessas pessoas. Obrigado, professor Ismael Rocha, que volta amanhã com mais um Eduque-se. Mandando um abraço para o Cristiano.